O que é o cara da luva de empreiteiro? E ganhar um contato com a Copa do Nordeste? Se liga que o cara da luva de empreiteiro vai explicar como é que se faz. É caraca! Corraço! No outro canto, quem bate é eu também! Obrigado, meu Deus! Pai do Filho e do Espírito Santo! Amém! Receba! É caraca! O cara da luva de empreiteiro é o melhor do mundo! Obrigado, meu Deus! Pai do Filho e do Espírito Santo! Amém! Receba aqui do Brasil! Aqui do Brasil, meu Deus! Calma ter fé em Deus! Que nós chegamos lá! Não desvita os seus sonhos não, parceiro! Nunca! Colasso, oi! Neymar, oi! Respeita nós, oi! Que é do Brasil, oi! Colasso, para você, Neymar Júnior, é nós, meu parceiro! Se receba! Nós é pinhento! Nós é da Brasil! Todos nós! Tá ligado, né? Ó, ó! Fício do homem aí, ó! Chipadão, ó! Ó! Ai, como estou! Sim! Quebrei o joelho! Mas eu não ligo não, que eu sou brasileiro, o melhor do mundo! Graças a Deus, pai! Respeite o homem da luva de bredeiro! Receba! Caralho, a luva de bredeiro é o melhor de todos! Obrigado, pai! Pai do Filho e do Espírito Santo! Amém! Todo mundo me pergunta que orgulho que eu tenho! O orgulho que eu tenho é de ser brasileiro! O melhor do mundo! Obrigado, meu Deus! Nós somos brasileiros! Os brasileiros são os melhores do mundo! Que respeite a nós! É o orgulho que eu tenho! Eu amo o Brasil! Os brasileiros todos! Sim! Caralho, eu não vou te bredeiro, pai! Receba! O melhor do mundo, graças a Deus, pai! Fique frio, parceiro! Ó! Hulk, ó! Ó! Aqui é do Brasil, sempre! Tem que respeitar nós! Nós somos os melhores! Mãe, avança! Receba! Aqui nada em todo lugar! Que é que o cara dá luva de bredeiro, pai! Ai, ai! É bom, viu? O cara ser bom de uma coisa que faz! É bom o cara ser bom de bola! Pense! É bom o cara terá luva de bredeiro, mas é o melhor de todos! Obrigado, meu Deus! Pai, do filho do Espírito Santo! Amém! Receba! Sim! Do futuro para o além! Ah! Golaço! Aqui é do Brasil, meu Deus! Obrigado, senhor! Sim! Receba! Golaço de placa tem que ganhar o prêmio de melhor do brasileiro e de golaço do mundo! O melhor jogador do mundo! É o cara da luva de bredeiro! Receba! Sim! É, caraca! O cara da luva de bredeiro é o melhor do mundo! Pai, do filho do Espírito Santo! Amém! Receba! Receba, oi! Oi! O melhor do mundo é ele! O cara da luva de bredeiro! Que é do Bahia Nordeste! Sim! Receba! Quebrei o joelho, mas eu não ligo, não! Cheio de espinho, mas eu sou bom mesmo! Sim! Receba! Obrigado, meu Deus! É o cara da luva de bredeiro! Imparável! Empacado! Sim! Receba! A cara da luva de bredeiro é o melhor de todos! Obrigado, meu Deus! É o cara da luva de bredeiro! O melhor do mundo! Obrigado, pai! Aqui é o cara da luva de bredeiro! Imparável! Incantável! Receba, caralho! Receba! Aqui é o cara da luva de bredeiro! O melhor do mundo! Obrigado, meu Deus! Receba! Sim! Aqui é do Brasil! Sempre! Se ligue, viu? Tenha fé em Deus, parceiro!